Oi meus amores, como é que vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um pudim Tô indo no mercado agora comprar aquele negocinho de forma De forma não, é um negocinho de alumínio Papel alumínio, lembrei o nome Então é isso, vou decidir fazer um pudim Quem não sabe, eu ganhei um forno elétrico de presente do Eli E aí hoje eu vou usar ele pela primeira vez Nossa, estranho o óculos, né? Porque tá azul Mas enfim, vou usar o forno hoje pela primeira vez E já vou usar fazendo pudim, entendeu? E vai ser a minha primeira vez que eu vou fazer pudim sozinha Porque eu já fiz um pudim, mas foi com Eli Então é diferente, né? Então eu tô indo agora no mercado pra comprar papel alumínio Porque quando o pudim fica dentro da forma Quando você vai colocar no forno Tem que ter papel alumínio, pelo menos eu acho, né? Enfim, no vídeo do YouTube que eu vi fazendo Ela colocava o papel alumínio Então é isso, tô indo lá agora comprar Já deixa o like aí se vocês gostam de vídeo de receita De dinheiro na cozinha, tá bom? Comentei aqui ideias de vídeos de que eu possa fazer Na cozinha, cozinhando Eu estou aprendendo, tipo, agora aos poucos mesmo Fazer pudim, fazer... Eu aprendi um tempo desses fazer arroz Então é assim que a gente vai se aprendendo, né, gente? Mas e aí, gente? Como é que vocês estão? Me diga aqui nos comentários Vocês estão bem? Como é que estão as ideias de morar sozinha? Entendeu? Gente, sério, eu agradeço muito a Deus Porque, sério, é muito bom morar sozinha até hoje Eu agradeço a Deus Por tudo que tá acontecendo na minha vida Eu consegui minhas coisinhas todas aos poucos Tipo, sozinha, assim, com o meu trabalho Sozinha, eu falo assim, sem ninguém, né? Mas junto com vocês Vou estacionar aqui agora o meu carro Mas eu falo assim, tipo, conquistar as coisas, gente Sem depender de ninguém, sabe? Só com o nosso trabalho, nosso esforço, nosso suor E é isso Tô falando sozinha O cara até fica assim Mas é isso, gente É muito bom morar sozinha Eu quero muito que vocês sintam isso que eu sinto Essa sensação de ter a sua casa De ter o seu carro De ter a sua liberdade De ter a sua independência Esse óculos, ele é muito de Harry Potter E também, outra coisa Ele já venceu Se eu não me engano, ele venceu esse ano Então eu tenho que ir urgente trocar Porque, às vezes, ele me dá dor de cabeça, né? Assim, às vezes Mas é tranquilo Eu enxergo muito direitinho com ele Ainda mais eu que dirijo Tenho que enxergar Eu enxergo muito direitinho Mas eu tenho que trocar urgente Eu vou correr atrás disso essa semana Pra mim trocar de óculos Porque não dá pra ficar com esse óculos, não É que o carro, ó Ele é o mercado Eu sempre vou nesse mercado Porque é bem pertinho aqui de casa Melhor do que ter Melhor do que dar várias voltas Ir pra lá pra baixo Tem um mercado aqui perto Bem perto de casa Que é o 24 horas Mas eu prefiro vir nesse aqui Que é mais perto da minha casa, né? Pra não ter risco de, sei lá De acontecer alguma coisa Mas, enfim Eu travei o carro, nem lembro Não, tá travado já É isso Vê o cabelo hoje, hidratei Tá secando Ainda tá molhado, mas tá assim, ó Tô me sentindo linda, gente Eu vou aqui atrás desse papel alumínio Eu não faço ideia de onde fica Mas eu vou caçar aqui Pra cá não deve ficar, né? Coisa de peixe, café Será que fica pra cá? Deixa eu ver Nada ainda Nada, nada, nada ainda Em casa já tem leite condensado Tem todos os ingredientes Que eu preciso pra fazer o pudim Mas eu vou levar mais um Pra ficar de reserva lá, né? Porque só tem um leite condensado lá em casa Como eu vou usar ele hoje Aí eu vou comprar outro Pra ficar de reserva, entendeu? E é isso Acho que fica nesse corredor aqui, ó De coisas de cozinha, né? Tipo caneca, café Aqui, ó Deve tá pra cá Papel manteiga Esse aqui é o que? Papel manteiga Alimentos, não sei o que Papel filme Não, gente Como é que eu não? É papel alumínio Aqui Aqui, tá Folha de alumínio É isso E aí, meus amores Como é que vocês estão, meus amores? Eu também tô bem, meus amores Ai, gente, tô com fome Mas tô com fome Uma fomezinha de pudim? Vocês não tão entendendo Vocês não tão entenderam, não Está aqui o que precisamos Para fazer esse pudim, tá bom? Pra calda Hoje eu peguei, foi um arroz Pra pegar o açúcar Pera aí que eu troquei É um açúcar Eu peguei, foi um arroz Sem querer nem... Mas enfim, gente Pra quem não viu o forno Que ele me deu Foi esse aqui Ele me trollou no vídeo Falou que me traí Eu chorei Nossa, foi assim Ele me trollou no vídeo E logo após ele me deu um forno Depois dele ter me trollado Ele falou que... Falado que era trollagem, né? Ele me deu um forno É, vão lá no canal do Eli Que ele já deve ter postado o vídeo É isso, gente Aí aqui Pra calda Eu vou usar só o açúcar E um pouco de água Pra calda E pro pudim Vou usar quatro ovos Uma caixa de leite condensado Um pouco de leite E é isso Aí eu vou bater aqui No liquidificador E bater Aí pra forno Eu vou usar só esse aqui Esse papel de alumínio E a minha forno Tá? Deixa eu ver se ela tá Minha forno tava guardada ali E vou usar esse aqui, ó Aí... Vamos supor que o pudim Tá aqui dentro, né? Aí eu vou colocar esse aqui Aqui em cima E vou colocar Papel alumínio, né? Dentro do forno, tá? Antes que vocês perguntem Cadê o Apolo? Cadê o Apolo? Deixei ele um pouco Na casa da minha mãe Porque ele fica assim Fica um pouco aqui Fica um pouco lá Fica um pouco aqui Porque aqui ele não tem ninguém Pra ficar, né? Então E lá ele já tem os amiguinhos dele Aí eu gosto de deixar ele lá também Mas como eu fico muito Essa saudade dele Aí eu trago ele pra cá Mas enfim Ele tá lá na casa da minha mãe E é isso, gente Já vou começar aqui Fazendo a calda Tá? Vou começar pela calda E depois eu começo pelo pudim Vou começar aqui Fazendo o pudim E vou colocar a musiquinha Pra vocês Meus amores Eu coloquei aqui Minha blusa de frio Porque eu vou mexer agora Com a calda E a calda é quente Então eu tenho medo De respingar em mim Sei lá Eu prefiro me proteger Me prevenir acidentes, né? Porque a calda Vai ficar muito quente Aí eu vou ter que jogar Um pouco de água Enfim Só enquanto eu faço a calda Que eu coloquei essa blusa de frio Aqui pra não ter risco Tchau Tchau Amores Aqui já está pronta A cobertura A cobertura não É a calda, na verdade Ó, já vou desligar aqui Tá pronta Ela fica assim, ó Bem líquida mesmo Tá vendo? Do jeito que a moça lá do YouTube ensinou Se vocês quiserem Eu posso colocar o vídeo Da moça que eu vi Aqui na descrição também Aí vocês vão lá Na descrição E assistam ao vídeo Que eu vi também Tipo, a mulher fazendo, né? Enfim Eu esqueci de ligar no forno, gente Então eu já vou ligar aqui o forno Tá bom? E é isso O forno que ele me deu É assim, gente Ó, da marca Filco Acho que é Filco que se fala, né? Olha só ali dentro, gente Que maravilha Eu, quando eu fui arrumar As tomadas ali Tá vendo as tomadas ali? Aproveitei e pedi pro cara Fazer uma tomada ali em cima Então, é Tá ligado já o forno Não, tá ligado? Eu nem sei Ah, não Olha o Cocktop Vou desligar o Cocktop E vou ligar o forno E aqui Então, não Já liguei, não Já liguei lá Lá no negocinho, né? Agora eu vou ligar aqui Como é que liga? Meu Deus Eu não sei mexer Gente, como é que liga? Vou colocar aqui 200 Não, já senti Será até 60 Tá ligado? Tá fazendo barulhinho Mas espera, gente Tinha que saber mexer Temperatura 250 graus Que nem a mulher falou Aí aqui pra dourar Eu não quero Será que tá ligado? Como é que eu sei que tá ligado? Era pra ligar as luzinhas, não? Gente, como é que eu sei que tá ligado? E aqui o forno tá assando aí Tá pra esquentar Porque eu vi que tá esquentando Tá esquentando Então deixa eu ir até esquentar, né? Enfim Vou jogar logo essa calda na forma Olha só como é que ela ficou Ficou bem... Bem boa, gente Bem boa Vou colocar aqui agora, ó Nessa forma aqui Só jogar uma aguinha Colocar a calda aqui dentro E reservar Olha o forno que o boy deu, gente Aceso Ó, olha isso, meus amores Chega a estar quente Agora pro pudim, gente Eu vou usar aqui, ó Quatro ovos Uma caixa de leite condensado Tá? E uma xícara e meia de leite E é só isso, gente Agora eu vou quebrar aqui os ovos E vou colocar lá dentro Um acompanhamento Um trend que falou Música Está batendo ali no liquidificador por 5 minutos e vou ficar aqui esperando mexendo no meu celular Deu 5 minutos, vou desligar aqui Eita, ela já deu 5 minutos e está assim, agora é só colocar na forma Vou colocar no forno Será que é assim ou ficou muito líquido, ó? Eu acho que é assim mesmo, né? Enfim, vamos lá, né? A gente coloquei isso aqui na geladeira e ficou assim, ó Está vendo a calda? Então, olha só, gente Agora eu vou colocar essa O próprio pudim, né? Esse aqui é o pudim, essa aqui é a calda Enfim, vamos lá, gente Vou colocar aqui junto com vocês Espera aí que eu vou arrumar esse tripé Está legal, gente, para vocês verem Olha isso, gente Será que vai dar bom? Será? Esse meu primeiro pudim tem que sair Olha só, olha só, vamos lá Vocês acham que está bom ou está muito líquido? Gente, comenta aqui nos comentários Mas eu acho que está bom, né? E agora? Porque sobrou um pouquinho aqui Ou seja, eu coloquei muito leite, eu acho, né? Enfim, vou colocar logo tudo Gente, ficou assim Ó, está vendo? E a calda está lá embaixo Agora eu vou colocar aqui o... Como é que é o nome disso aqui? Folha de alumínio Vou colocar aqui em cima que minha mulher faz, tá? E colocar no forno Aí é só esperar uma hora Ó Vou colocar aqui em cima Não sei o porquê que ela faz isso Mas ela fez isso Então se ela fez isso Eu vou fazer também E é isso, gente Agora partiu o forno Gente, coloquei aqui Tá, ó Tá lá dentro E assim, a mulher disse que tem que ficar uma hora Olha só, eu coloquei em 250 graus E uma hora, 60 minutos Agora é só esperar pra ver se está bom Para que dê tudo certo Agora é só esperar Daqui uma hora eu volto Enquanto isso, vou logo arrumar aqui essa bagunça que eu fiz, tá bom? E vou colocar a musiquinha pra vocês verem Lavando essas coisas Ó, caneca Que eu vou jogar fora Enfim E passaram 32 minutos E eu vou ver aqui como é que tá ficando, né, gente? Eu vou só ver aqui Espera aí que eu vou colocar aqui no tripé Pra eu conseguir ver Vamos ver aqui como é que tá ficando agora, gente Ó Peguei aqui minhas bovinhas Falando pra mim não me queimar Tirar aqui Gente, tá indo bem, eu acho Não sei Tá mais de perto vocês Ó Tá vendo lá? Será que é assim mesmo? Eu acho que sim, né? Tá com um cheiro muito grande de pudim mesmo Tipo, pudim Vou deixar aí mais alguns minutos, né? Até completar uma hora Ou então uns 50 minutos, né? Porque já tá quase pronto Amores, já tirei aqui, ó Eu acho que quase queimou Ou queimou, né? Vamos ver agora Eu vou pegar uma colher e vou fazendo assim Pra meio que tipo descolar Eu posso dizer, tipo assim, gente, ó Fazendo assim, ó Tá vendo? Eu acho que é assim que tem que fazer Pra desgrudar, entendeu? E eu vou colocar aqui Vamos ver agora o resultado desse pudim Tô aqui até um flash pra vocês verem melhor E agora é a hora do resultado, gente Meu Deus, que pudim feito Nossa Gente, por que que tá assim? Gente, eu acho que queimou, não queimou, não Acho que ficou muito tempo Mas olha Gente, será que ficou bom, tipo, do gosto? A aparência não ficou É bom que vai ter parte 2 Eu vou tentar fazer um pudim bonito Mas eu vou experimentar aqui junto com vocês, ó Peguei aqui uma caneca Ah não, gente, tá muito feio Não tá feio? Tá tipo, cheio de... Sei lá, eu acho que é porque eu coloquei Eu vi que ficou muito tempo no fogo Era pra eu ter tirado antes Mas enfim, o que importa é o gosto Vamos ver agora esse gosto Eu ia até chamar minha família pra vir pra cá Comer esse pudim comigo Mas é a vergonha agora de chamar, gente Vamos ver agora, ó Ficou assim também, ó Parece que tá bom, né? Gente, vou provar aqui agora junto com vocês O importante é o gosto, tá? A aparência ficou feia Vou tentar fazer de novo mais na frente Pra fazer um pudim, tipo, bonito, entendeu? Bonito mesmo Mas vamos lá Gosto de pudim Muito bom O gosto tá muito bom Hum... Gente, meu Deus, é muito bom Muito gostoso Só mesmo a aparência que foi estranha Mas o pudim em si Ficou lindo, ó Ficou muito gostoso Hum... Gente, olha esse pudim Parece que tá fazendo uma guerra Entendeu? Olha isso aqui de perto Porque que nada que eu faço, tipo assim Fica bonito Fica gostoso até fica Às vezes Porque a maioria sai queimado Mas por que, gente? Que não fica lindo? Tipo, a expectativa no vídeo que eu vi No vídeo da mulher O pudim dela ficou perfeito Olha o meu E eu fiz do mesmo jeito... Não Eu não fiz do mesmo jeito que ela fez Porque ela fez com a forma, tipo, com água Ela colocou a forma dela dentro de outra forma Só que eu não tinha forma A minha era pequena demais Enfim É isso o vídeo, gente Se gostou Deixa o like Comente aqui o que eu fiz de errado O que eu posso melhorar Pra vir fazer o próximo pudim mais gostoso E mais bonito Mas assim, o gosto ficou excelente Eu gostei demais do gosto Se vocês verem, gente Isso aqui tá uma delícia Mas é isso Comente aqui o que eu posso melhorar E o que eu posso fazer Pra ficar mais bonito assim, entendeu? E é isso Deixa o like Se inscreva Um beijão E até o próximo vídeo E é isso